Bom dia, então, internacionalistas. Nossa aula BES, fim da Guerra Fria, nossa última aula da disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje é, então, dia 25 de janeiro de 2021. Não se esqueçam que hoje é a data definitiva para entrega tanto do portfólio, quanto também da prova da tarefa avaliativa. A tarefa avaliativa já é disponível desde terça-feira pela manhã e o portfólio que já tinha sido informado e que fosse desenvolvido ao longo desse semestre atípico. Então, hoje, a entrega definitiva é tanto da tarefa avaliativa, dia muda, e do portfólio diário, via e-mail. Algumas pessoas já fizeram a entrega antecipada, né, achei bem interessante, já dei uma olhada nos portfólios que foram entregues, gostei da qualidade do material, da pesquisa, achei comentários bastante pertinentes também do que eu posso melhorar, melhorar, né, para essa presente disciplina. Então, já agradeço, né, para as pessoas que já fizeram a entrega tanto do portfólio, quanto da tarefa avaliativa, parabéns para aqueles que já o fizeram. Os demais, então, têm até o dia de hoje para fazer tanto a entrega da tarefa avaliativa, quanto também do portfólio do diário. Muito bem, pessoal, hoje, então, vamos tratar, única e exclusivamente, do fim da Guerra Fria. Eu encaminhei para vocês, nesse final de semana, uma mensagem a respeito de um texto que eu produzi sobre o fim da Guerra Fria, e, na realidade, seria um texto síntese da nossa disciplina. Eu vou fazer a leitura aqui do texto, embora vocês já tenham conhecimento desse texto, que eu fiz o encaminhamento, primeiro, acredito que no domingo, ontem, né, mas vamos lá. Percebam aqui a, como eu posso dizer, a ironia, né, no título do meu texto, o calor da Guerra Fria. Com o término da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, um vácuo de poder no panorama internacional colocou em confronto as duas grandes potências emergentes, ou melhor, as duas superpotências frente às frente, Estados Unidos e União Soviética. Esse conflito englobou outras nações do mundo, alinhadas ou absorvidas por cada um dos lados, e resultou na formação de dois blocos antagônicos, o socialista e o capitalista. Embora nos primeiros anos do posse de uma Guerra Mundial, os Estados Unidos possuíssem uma superioridade militar incontestável, um parque industrial praticamente dobrado, poucas perdas humanas, incomparável ao seu rival, a União Soviética, mesmo com as perdas materiais e humanas significativas, detonou sua primeira arma nuclear em 29 de agosto de 1949, tornando-se a Segunda Nação Atômica, quebrando o monopólio nuclear norte-americano, e fazendo valer duas máximas do intelectual francês Raimond de Arron, inimigos, porém, irmãos, a guerra improvável faz impossível. As tensões entre as duas superpotências eram constantes, e durante anos configuraram-se na chamada Guerra Fria, uma guerra em diversos campos e de propaganda ideológica sem consideração pela verdade das informações vinculadas contra o país adversário. A cidade de Berlim foi o ponto mais sensível do relacionamento entre as duas superpotências. Vale relembrar o bloqueio de 321 dias em 1948. Em 1958, o primeiro-ministro Nikita Khrushchev voltou a pressionar para que as forças aliadas saíssem de Berlim. Novamente, fracassou a tentativa soviética de domínio sobre Berlim Ocidental. Muitos anos se passaram. Na virada de 2 para 10 de novembro de 1989, a multidão, cortando pás, picaretas e outras ferramentas, começou a realizar a derrubada do muro, que separava as duas porções de Berlim. A queda do muro tinha uma simbologia muito grande e deu força para o processo de reunificação das duas Alemanhas. A queda do muro foi um dos capítulos que marcou a decadência do bloco socialista que existia na Europa Central e do Oeste. Abre aspas, foi um momento de esperança e de ilusão. De sonho e também de miragem, a queda do muro de Berlim representou o triunfo das democracias liberais perante o bloco soviético e inaugurou uma etapa que nada impediria a expansão dos direitos humanos, das eleições livres e do Estado de direito. Mas 1989 foi também um momento de ilusão, de mero auto-engano. As crises que fraturariam o Ocidente, 30 anos depois, se incubaram naqueles dias de vinho e de rosas. Bom, pessoal, esse foi um texto, então, que eu considero texto síntese para a nossa disciplina, né, esses encontros que nós tivemos desde lá da apresentação dessa disciplina até hoje, que nós vamos tratar acerca do fim da Guerra Fria. Interessante que vocês devem estar me perguntando, ah, professor, mas o que você está dizendo que fraturariam o Ocidente? Quais seriam esses incidentes? Quais seriam esses fenômenos? A gente poderia identificar, de acordo com a literatura das relações internacionais, sem sombra de dúvida, o 11 de setembro. O 11 de setembro seria um momento de fratura, né, em relação ao Ocidente, né. E um outro momento, é claro, a gente não pode esquecer da crise de 2008, a crise econômica de 2008. Então, seriam dois momentos importantes, dois eventos importantes, que demarcariam uma fratura grande, né, acentuada no Ocidente. Então, tanto o 11 de setembro de 2001, e a crise de 2008, né, a crise econômica, que seriam dois momentos, dois incidentes, assim, bastante graves, né, em termos de fratura do Ocidente. E a gente poderia também, pessoal, identificar, por fim, mas nesses últimos quatro, cinco anos, em termos do Ocidente, a questão do nacionalismo, né, o retorno do nacionalismo. Seriam também aspectos que a gente poderia identificar esse Ocidente em erosão, né. E essa mudança gradual que a literatura, tanto das relações internacionais, os especialistas já apontam, a mudança gradual dos Estados Unidos para a China, né, tanto em termos, principalmente em termos econômicos, principalmente em termos econômicos, né. Então, seria, seriam temas bastante interessantes para a gente discutir no futuro, em uma outra disciplina, né, a respeito disso. Dito isso, pessoal, alguma dúvida em relação ao texto, alguma colocação, observação, para que eu possa aqui já apresentar o preze e a gente fazer, então, a nossa última aula, tratar desse tema, que eu acho muito importante, né, para a gente encerrar com chave de ouro essa disciplina. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento, alguma observação? Não? Tudo bem? Gostaram do texto? Então, vamos lá. Vamos, então, a apresentação do, desse, esse preze que eu montei para vocês, achei que ficou bem bacana, tá. Bom, vocês já estão visualizando? Pese, vamos lá, então. Então, aqui, sim, na Guerra Fria, vamos tratar isso a partir de agora. Esqueço que eu utilizei para a nossa presente aula, capítulo 5, a Guerra Fria, o livro Conflito e Cooperação nas Relações Internacionais, do Joseph Knight, e capítulo 30, fim da Guerra Fria, diplomacia, o Gary Kissinger. Tudo bem? Então, esses são os textos de referência para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos, então, fazer aqui uma revisão, um apanhado, né, do que nós tratamos de uma forma bastante sintética. O que que foi a Guerra Fria? Foi uma competição científica, foi uma competição militar, foi uma competição também esportiva, embora não tratamos na disciplina, mas a gente não pode esquecer que também houve uma competição esportiva, principalmente no que tange as Olimpíadas, né, os dois países também competiram de forma esportiva, né, nas Olimpíadas, durante todo o período da Guerra Fria. A competição aérea espacial, interessante, né, que no nosso último encontro, eu chamei a atenção de vocês, que o Khrushchev imaginava, a União Soviética saiu na frente, né, depois dos Estados Unidos, correu atrás para tentar alcançar a União Soviética nessa competição aérea espacial. E também, pessoal, a gente não pode esquecer que houve competição também por modelos, né, de sociedade, de Estado, econômico, militar e ideológico, né, também há essa competição no que tange a questão de modelos. Muito bem, eu acho que a frase que ela tem um, ela simboliza muito bem e eu utilizei hoje, utilizei também na nossa primeira aula, né, são as frases que sintetizam a Guerra Fria, as duas frases que são atribuídas, né, que foram pensadas, utilizadas pelo Arron, né, inimigos, porém, irmãos, e paz, impossível, guerra, improvável. A gente teve oportunidade também de falar um pouquinho, de entender, compreender o que significam essas duas frases, inimigos, porém, irmãos, paz, impossível, guerra, improvável. Bom, vimos também as visões interpretativas da Guerra Fria, tratamos a respeito da visão tradicionalista, vocês devem se lembrar que a visão tradicionalista, ela imputava a responsabilidade da União Soviética, muito em virtude da agressividade da política externa, do expansionismo soviético, próximo à Guerra Mundial, e principalmente relativo à Stalin, então, na visão tradicionalista, então, imputando responsabilidade do início da Guerra Fria à União Soviética. A visão revisionista, né, que imputava responsabilidade aos Estados Unidos pelo início da Guerra Fria, sendo que, na visão revisionista, os Estados Unidos estavam em vantagem em relação à União Soviética, dado as perdas humanas, dado as perdas materiais tão significativas, né, na União Soviética na Segunda Guerra Mundial, vocês devem se lembrar também, pessoal, que na visão revisionista se dividia em dois níveis, né, a de primeiro e em segundo nível. A primeiro nível referente, né, no referente, né, a questão da mudança do governo de Roosevelt para o governo de Truman, e essa mudança vai tornar a política externa norte-americana mais agressiva em relação à União Soviética, por isso os revisionistas de primeiro nível, e os revisionistas de segundo nível referem-se à questão do capitalismo norte-americano, esse capitalismo que precisa ser expansionista, esse capitalismo que precisa ser agressivo, esse capitalismo que precisa atingir outras partes onde não há capitalismo, como tem previsto, como está escrito, né, pelo próprio Karl Marx no manifesto do Partido Comunista, como também está escrito pelo Karl Marx na sua grande obra, O Capital, né, que é uma característica do capitalismo desenvolver os seus tentáculos. Vimos também a visão pós-revisionista, que até o presente momento é a visão mais reconhecida pela literatura das relações internacionais como a mais acertada, como a mais adequada. Vimos que o Gades é o autor, o expoente intelectual mais proeminente da visão pós-revisionista. Na visão pós-revisionista, houve um vácuo de poder deixado pelas potências tradicionais, pelas potências europeias, que praticamente por quatro séculos dominaram a história das relações internacionais, mas esse vácuo de poder vai ser preenchido pelas duas potências emergentes, ou como eu disse no meu texto agora há pouco, as duas superpotências. Até então, pessoal, não se utilizava a expressão superpotência. Estados Unidos e União Soviética vão adquirir esse status a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, vão adquirir esse status de superpotência. Não sei se vocês já viram, ou já tiveram essa discussão, ou já leram algum livro, que dizem que a Prússia, ou quando surge a Alemanha, ela receberia esse status de superpotência. Na minha concepção e dos autores que eu utilizo, é um termo equivocado. Até os alunos que cursam História das Relações Internacionais A, os alunos que agora encerram esse ciclo de disciplinas comigo, que já cursaram História das Relações Internacionais A, História das Relações Internacionais B, já fizeram História das Relações Internacionais C, e agora fizeram História das Relações Internacionais da Guerra Fria, também devem concordar comigo e com esses autores de que é inapropriado o uso de superpotência para a Alemanha pós-Guerra Franco-Rusciana. Não se aplica em virtude, principalmente, do aspecto militar. Você deve se lembrar até aquele conceito que eu utilizo, de uma forma bastante sintética, a respeito de como se define uma superpotência. Primeiro, a questão da inexpugnabilidade, ou seja, é um país inexpugnável, o seu território não vai ser invadido, os outros países não têm capacidade de invadir os, de dominá-los. A segunda característica de uma superpotência, que eu acho importante a gente chamar a atenção, é a capacidade de segundo ataque nuclear. Vejam que a Alemanha naquele período não tinha capacidade nuclear, não tinha potencial nuclear, nem tinha tecnologia nuclear naquele momento, até hoje também. Mas, então, também não se aplica a capacidade de segundo ataque nuclear, que é algo que é aplicado a um conceito de superpotência. E o terceiro conceito, a terceira característica de um país denominado superpotência, é a questão do comando do espaço. O comando do espaço aéreo, o comando do espaço marítimo, o comando do espaço terrestre e até aéreo espacial. Então, vejam que nessa definição da inexpugnabilidade, na capacidade de segundo ataque nuclear, e também a questão do comando do espaço, não se aplica à Alemanha naquele momento, naquele contexto histórico. Então, se aplica esse status de superpotência, Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, conseguiram se lembrar em relação a essas ideias, das visões interpretativas de tradicionalista, revisionista e pós-revisionista. Não se esqueçam que, então, a gente poderia até colocar um adendo, acrescentar um aspecto, que o conceito de hiperpotência só será aplicado nos Estados Unidos pós-final da Guerra Fria, pós-Guerra Fria, e por poucos anos, poucos anos após o final da Guerra Fria, o conceito de hiperpotência. Na literatura também das relações internacionais, dizem que talvez não utilizaremos mais esse conceito de hiperpotência na história das relações internacionais. Somente o único país que foi aplicado foram os Estados Unidos nesse mundo pós-Guerra Fria. Tudo bem? Então, prosseguindo. A gente não pode esquecer que o ponto da Guerra Fria foi tanto a Europa, a Ásia, a África e a América. Então, houve esse conflito indireto entre as superpotências, tanto na Europa, quanto na Ásia, na África e na América. A gente pode visualizar que onde houve maior, vamos dizer, confronto, conflito, foi na Europa e na Ásia. A gente teve oportunidade de discutir isso a respeito da Alemanha, principalmente no que se refere à questão de Berlim, no que tange à questão da Europa. Na Ásia, a gente teve oportunidade de falar a respeito do Vietnã, e da Coreia, dois momentos também importantes, da Guerra Fria, que ocorreram na Ásia. Na África, a gente teve oportunidade de falar a respeito da crise dos Sueiros, também foi um momento importante, bem destacado. Nós tivemos também oportunidade na disciplina de discutir. E na América, a gente teve oportunidade de falar, por exemplo, da crise cubana, da crise dos mistos de 1962. Então, vejam que nós pudemos tratar e contemplar todas essas áreas onde houve confronto entre Estados Unidos e União Soviética. A cachorra quase me mordeu aqui. Vamos lá, e ficou gravado ainda, que interessante. Evolução da estratégia de contenção americana. Tivemos oportunidade de discutir a respeito de como foi a evolução da estratégia de contenção americana. Tivemos, então, um longo telegrama do Kina, do diplomata, em Moscou. Conhecia muito bem a Rússia, conhecia muito bem a União Soviética. Ele faz um alerta em relação à política externa e ingênua do presidente Rússio, cordial do presidente Rússio. Então, ele faz um alerta nesse longo telegrama. Depois, nós tivemos a evolução do longo telegrama comemorando Máfios. Foi uma tentativa de sofisticar essa divertência, esse alerta do George Kina. Em seguida, tivemos, nessa evolução histórica da estratégia de contenção americana, o estudo ultra-secreto de Clark Clifford, que houve, então, também uma tentativa de refinar de como seria esse relacionamento, esse confronto com a União Soviética. E, depois, os dois momentos que eu acho que são também fundamentais para a gente compreender a evolução da estratégia de contenção americana. O artigo da Forna Fez, do George Kina, que foi um artigo bastante polêmico, bastante controverso. Depois, ele se identificou como o autor do texto, que foi uma sofisticação, uma refinação em relação ao seu longo telegrama. Ele ampliou a discussão do seu longo telegrama, ele teve, então, a oportunidade de fazer isso. Então, ele é considerado, ele é chamado de pai da contenção americana. Depois, é claro, o documento da NSC, que é, de fato, a posição oficial do governo norte-americano quanto à estratégia de contenção americana de como os Estados Unidos lidariam com a União Soviética. Muito bem, pessoal. Aí chegamos ao ponto importante no encontro de hoje, que é o fim da Guerra Fria. Eu acho que duas perguntas, é uma pergunta que eu acho que ela é fundamental estabelecer, a princípio, a priori, por que ela acabou? Claro, a literatura das relações internacionais, elas dizem o seguinte, que a contenção funcionou, que a estratégia de contenção americana funcionou. Claro, mas o que dizem os autores? Mas isso não responde tudo, não responde tudo. Então, aí, a partir de agora, tanto com o texto do Kissinger, quanto com o texto do Joseph Knight, vão ser apresentadas algumas razões para fundamentar esse princípio de que a estratégia de contenção funcionou. Esse é um ponto básico. A gente já parte desse pressuposto teórico. Mas existem outras razões que vão reforçar essa argumentação da estratégia de contenção. E faço aqui, pessoal, uma observação em relação à estratégia de contenção. A gente viu a evolução histórica. A gente pôde... Vocês puderam perceber também que cada presidente dos Estados Unidos, desde o Russell, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, depois o Gerald Ford, Jimmy Carter e o Ronald Reagan, cada um estabeleceu uma estratégia de contenção norte-americana com algumas características próprias ao seu governo, conforme também ao próprio Departamento de Estado, Departamento também de Defesa. Então, a gente pode também pensar e refletir muito a respeito da estratégia de contenção americana, que cada um desses governos que eu acabei de citar, desde o Roosevelt ao Reagan, foram estabelecendo algumas premissas básicas, ou se tornando mais agressivo, ou se tornando mais cauteloso, se tornando cada vez mais moderado. Então, essas nuances também devem ser destacadas. Elas devem ser destacadas. E eu chamo também a atenção, no momento que a gente pôde discutir na semana passada, a respeito da guerra do Vietnã, também a respeito de como a estratégia de contenção ela sofreu também um ponto de interrogação, se ela deveria continuar ou não. Os críticos, principalmente em relação à estratégia de contenção americana. Mas é importante, então, novamente enfatizar de que a estratégia de contenção americana não funcionou, mas ela não responde tudo em relação ao fim da Guerra Fria. Vamos, então, apresentar algumas razões por que chegou o fim da Guerra Fria. A primeira razão é que o poderio americano ajudou a conter a expansão soviética. E esse poderio americano a gente pode pensar tanto no ponto de vista militar, principalmente, eu enfatizo isso para vocês, do ponto de vista econômico. Outro aspecto, pessoal, enquanto o poder brando da cultura, dos valores, das ideias americanas, ideais, seria não ideias, dos ideais americanos, corraia a ideologia comunista. Então, pessoal, a gente pode pensar em uma perspectiva do Joseph Nye, tanto hard power quanto soft power foram fundamentais para a vitória do Ocidente, para a vitória dos Estados Unidos, frente à União Soviética. Então, foi tanto o poderio econômico, poderio militar, poderio político dos Estados Unidos, mas a gente também não pode esquecer o aspecto do soft power, do poder brando da cultura, dos valores e dos ideais americanos, que também corroeram a ideologia comunista. Então, já temos dois aspectos importantes para enfatizar, tanto o aspecto do hard power quanto do soft power. Hard power quanto o poderio econômico e poderio militar, político, que a gente pode pensar em termos de hard power, e, em questão do soft power, o poder brando da cultura, dos valores e das ideais americanos, que corroeram também a ideologia comunista. Bom, o Paul Kennedy, ele vai enfatizar um aspecto que ele acha fundamental para o fim da Guerra Fria, o excesso de encargos imperiais, que era uma crítica também, pessoal, em relação à estratégia de contenção americana. Os críticos da estratégia de contenção americana diziam também sobre esse excesso de encargos imperiais, que levariam a um custo financeiro oneroso aos Estados Unidos. O Paul Kennedy, como vocês devem se lembrar, na obra Ascensão em Quero das Grandes Potências, ele chama atenção a respeito, tanto em relação às potências, que vão entrar num processo de decadência, num processo de declínio, principalmente ligado a essa variável, que ela é muito importante, que são os encargos imperiais. Vocês devem se lembrar, para quem já fez História das Relações Internacionais A, os alunos vão concluir nessa quarta-feira, História das Relações Internacionais A, mas o Paul Kennedy chama atenção, por exemplo, em relação aos Habsburgos. E ele leva novamente esse aspecto, essa variável importante, em relação à União Soviética. E aí, abre aspas, vejam lá, os impérios se expandem excessivamente, até que essa expansão debilita a força interior do império. Então, esse aspecto, essa variável, é um ponto fundamental, é um ponto proeminente do Paul Kennedy, para ressaltar sobre também a queda, ao enfraquecimento e o declínio da União Soviética. Tudo bem? Então, os encargos imperiais, são bastante onerosos, e que vão custar caro, a esses impérios, que vão custar caro a essas grandes potências. Bom, pessoal, vejam esse aspecto, num dado que eu acho muito importante. Os soviéticos gastavam, tinham gasto com a defesa, na década de 80, de 25%. Então, o gasto com a defesa dos soviéticos era de 25%. Já os americanos, o gasto com 6% com a defesa, na década de 80. Vejam um comparativo, então, tanto de soviéticos, quanto de americanos, em relação ao gasto com defesa. Os soviéticos com 25%, e os americanos com 6%. Então, já é um aspecto também, que eu acho importante, a gente fazer esse comparativo do gasto com a defesa. Então, imagine, uma economia já em declínio, uma economia já em decadência. E manter esse gasto com a defesa, a gente pode utilizar também, pessoal, esse raciocínio agora para o século XXI. À medida que também há um declínio na economia norte-americana, um declínio, uma decadência contra a economia norte-americana, o gasto com a defesa tende a diminuir. Não se pode utilizar todo o gasto com a defesa como atualmente se utiliza. Então, é um aspecto também que hoje, os críticos em relação aos Estados Unidos, ou que fazem projeções de cenários em relação aos Estados Unidos, eles fazem em relação a esse poderio militar norte-americano, que provavelmente nos próximos anos o gasto atual não deverá ser mantido. Não deverá ser mantido. Então, aí é o aspecto que o Nike também trabalha na sua última obra. Espero que não seja a última, mas foi a última obra escrita pelo Nike, o futuro do... A questão do... O que ele destaca a respeito do soft power, na verdade, ele chama de smart power. O smart power, na realidade, seria um equilíbrio entre o hard e o soft power. Então, agora fugiu o nome do livro, não sei se é o futuro do poder. Desculpa, daqui a pouco eu relembro. Se alguém puder me ajudar. Mas é que ele discute a respeito dessa ideia, do smart power. O smart power, na realidade, então, ele é a maximização, o uso correto, o uso equilibrado, tanto do hard quanto do soft power. Esse é o smart power. Claro, pessoal, a gente não pode esquecer essa questão do exemplo de encargos imperialistas. Eu ressaltei em relação à questão da defesa, que é um aspecto muito importante. Por exemplo, hoje, o gasto com as usinas nucleares, tanto de russos e de americanos, é um gasto muito grande. Então, eles têm que, para o futuro, em 5, 10, 20, 25 anos, provavelmente vão ter que reduzir em grande número esse gasto que não é barato em relação às ogivas nucleares. Então, esses encargos imperialistas em relação aos soviéticos, voltando à questão da Guerra Fria, foi um aspecto bastante caro, bastante oneroso, e que custou caro para a União Soviética manter o mesmo nível. O mesmo nível. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Vamos prosseguir, então. Então, o crescimento militar americano na década de 80 tenta reforçar a rendição dos soviéticos. E também, pessoal, na literatura, eles têm esse aspecto. Eles têm esse aspecto, eles destacam esse aspecto que já no governo Reagan houve um aumento, houve uma sofisticação em termos que é o projeto Guerra nas Estrelas. E, nisso, nessa corrida armamentista, nessa busca de se igualar nessa competição militar, nessa competição tecnológica, levou à ruína, levou ao declínio dos soviéticos. Então, o projeto de Guerra nas Estrelas, também, muitos autores, muitos intelectuais, muito da literatura, das relações internacionais, destacam também que foi um projeto que foi acertado, foi adequado para a época, para o contexto histórico, e que, nessa corrida armamentista, os soviéticos não puderam competir. Não puderam competir com esse projeto lançado já no governo Reagan. Muito bem. Bom, quando acabou? Então, o início estava ligado à divisão da Europa, o início da Guerra Fria estava ligado à divisão da Europa, a gente não pode esquecer esse aspecto, em especial da Alemanha. Que coisa interessante, né, pessoal? A Alemanha sempre esteve presente no contexto do século XX. Ela foi responsável, durante parte da literatura das relações internacionais apontam isso, né, que ela foi responsável pelo início da guerra, do início da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria chegou ao fim e na própria Alemanha, né, quando há a derrubada do Muro de Berlim, né, que vai possibilitar, em 1990, a reunificação das duas alemães. Mas é interessante que, como a história do século XX, ela está intrinsecamente ligada à história da Alemanha, que esteve envolvida na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, ela, para muitos autores, quem oculta primeiro Berlim vai ser considerado triunfante em relação à Segunda Guerra Mundial. Então, essa luta de chegar primeiro em Berlim, que era um aspecto que o Stalin chamava muita atenção, e vocês sabem muito bem disso, em relação aos seus generais, a ocupação de Berlim, alcançar Berlim antes dos Ocidentais, antes da Grã-Bretanha, antes dos Estados Unidos. Então, vejam como que a história do século XX, ela está intrinsecamente ligada à história da Alemanha. Então, no fim, acabou ligando a Alemanha. Então, podemos datar de 1989, como eu já tinha ressaltado agora há pouco, no meu texto, e agora há pouco também nessa observação que eu fiz. Então, a União Soviética não usou a força para abrir o governo comunista da Alemanha Oriental. e o Muro de Berlim foi perfurado por multidões triunfantes em novembro de 1989. E aí, alguns autores, o Nair principalmente, ele faz um questionamento. Por que 1989? Eles vão utilizar três tipos de causas, que é um raciocínio do Nair, que é presente na obra do Nair, e ele discute sobre a causa principiante, a causa intermediária e as causas profundas. Vamos, então, para cada uma dessas três causas, principiante, intermediária, está digitada, errada, depois eu vou corrigir, e profunda. Vamos lá, então. Causa principiante. Então, está ligada a questão do indivíduo. Então, vejam lá o que vai dizer o Joseph Nair. O Mikhail Gorbachev queria reformar o comunismo. Não substituí-lo. Então, não era o objetivo do Gorbachev ou o Gorbachev substituir o comunismo, mas reformá-lo. E isso, na visão do Nair, de muitos autores, acelerou a derrocada, tanto na política interna quanto externa. Então, a peristróica reestruturação foi incapaz de reestruturar de cima, porque os burocratas soviéticos distorciam suas ordens. E o Gorbachev utilizou, então, a glasnot para manipular os burocratas. Ele usou, então, a estratégia da glasnot de discussão aberta e democratização, permitindo, então, que a população pudesse, também, participar dos assuntos do Estado. Então, na visão do Nair, desses autores que abordam a causa principiante, eles focam no indivíduo, eles focam na personalidade, eles focam no personagem histórico. Eles focam, então, no Gorbachev, que, ao promover a peristróica, ao promover a glasnot, acelerou a derrocada na política interna e externa. Então, esse é um fator endógeno, pessoal, esse é um fator endógeno que está ligado à questão do indivíduo. Então, acreditava que haveria pressão popular sobre os burocratas, pensava o Gorbachev, e assim poderia utilizar a peristróica. No entanto, a glasnot e a democratização permitiram que as pessoas dissessem o que pensavam, votassem de acordo com isso, e isso gerou a desintegração da União Soviética, o que tornou cada vez mais evidente que o golpe fracassado pelos linhaduras em agosto de 1991. Você deve se lembrar do episódio, o Gorbachev cai, e aí assume o poder o Boris Yeltsin, que rechaça a tentativa dos linhaduras tomarem o poder. Então, em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir, e a política externa de Gorbachev também contribuiu para o fim da Guerra Fria. Então, esse é um aspecto, pessoal, da causa principiante que foca no indivíduo, foca no Gorbachev a partir das suas reformas estruturantes, peristóico e glasnot. Então, ele utilizou a glasnot para tentar fortalecer a peristóica e praticamente isso erudiu a União Soviética. Essa é a causa principiante que está focada no personagem histórico, está focada no indivíduo. É interessante, pessoal, até hoje, o Gorbachev não é respeitado tanto na literatura russa, na literatura soviética, ele não é lembrado, ele é bem rechaçado, ele até teve uma tentativa, fez uma tentativa de novamente voltar ao poder, ele praticamente foi humilhado nessas eleições. Muito bem. Então, é interessante também a visão construtivista, a teoria construtivista que participa dessa leitura da visão precipiante, da causa precipiante. São ideias de mudança, construtivista, da visão dos construtivistas, num rumo interdependente, a necessidade de cooperação e a segurança é um jogo de resultado diferente de zero. Por exemplo, a existência de ameaças nucleares significava que todos poderiam morrer juntos, se a competição saísse do controle. Então, Gorbachev proclamou a doutrina de suficiência, mantendo um número mínimo de proteção. A outra dimensão da política externa, a mudança de Gorbachev, foi a sua opinião de que o expansionismo é normalmente, olha lá o aspecto do excesso de encargos imperiais, é normalmente mais caro do que benéfico. Por exemplo, o controle soviético sobre a Europa Oriental, a invasão do Afeganistão. Assim, em 1989, os europeus orientais ganharam o maior nível de liberdade. Então, veja que essa doutrina de suficiência, essa tentativa de conter esses encargos imperiais, esses onerosos encargos imperiais, também vão levar na visão construtivista a essa mudança e também a ruína da União Soviética. Então, Hungria, exemplos históricos em relação a essa doutrina de suficiência, o que ela gerou, qual foi o impacto. Então, Hungria permitiu que os alemães orientais fugissem para a Alça, através do seu território, e se os alemães orientais impôs uma pressão enorme sobre o governo da Alemanha Oriental. Então, contínuas manifestações que não eram reprimidas. Então, Gorbachev, na visão do Judiose Finai, foi um acidente histórico. Caso tivesse escolhido uma linhadura, a União Soviética poderia ter sustentado a Guerra Fria por mais de uma década. Então, para reforçar essa hipótese, pessoal, da causa precipiante, ele chama o Gorbachev de um acidente histórico. Se tivesse uma linhadura no lugar dele, provavelmente a Guerra Fria poderia ter se mantido por mais de uma década. É uma leitura, é uma hipótese que é criada por esses autores que defendem a causa precipiante, mas que focam, acabei de destacar para vocês, no indivíduo, focam no personagem histórico, focam no Mikhail Gorbachev, que ele, então, seria o responsável pela ruína da União Soviética pelo fim da Guerra Fria. à medida que tomou a questão tanto da peristóica e da glasnost e na visão construtivista, na visão construtivista, na linha construtivista, na teoria construtivista, essa doutrina da suficiência que levou também à ruína da União Soviética. Tudo bem, pessoal? Essa, então, é a visão causa precipiante. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha. Vamos, então, agora, para a segunda causa ou as causas, né? Causas intermediárias. Então, causas intermediárias tem dois aspectos que se dividem em duas teorias. A teoria construtivista, no poder brando das ideias liberais, então, são explicações construtivistas e a sobrecarga imperial são explicações realistas. Então, as causas intermediárias se dividem nesses dois pontos. No poder brando das ideias liberais, explicações construtivistas, está ligada à questão relativa ao soft power, e a sobrecarga imperial, explicações realistas, que estão ligadas, então, ao hard power. Vamos, então, ao primeiro ponto das explicações construtivistas, que é o poder brando das ideias liberais. Então, as ideias de abertura e democracia do novo pensamento eram ideias ocidentais, que foram adotadas pela geração soviética de 1956. Então, Alexander Yakovlev, estudante intercambista nos Estados Unidos, que foi, de fato, o arquiteto da peristróica e da glasnot, ele se sentia atraído pelas teorias americanas de pluralismo. Então, o crescimento das comunicações transacionais e os contatos internacionais perfuraram a cortina de ferro. Então, esse estudante, que foi intercambista nos Estados Unidos, que foi também um assessor do Gorbachev, ele não está ligado à questão do indivíduo, mas está ligado à questão das ideias ligadas ao mundo ocidental, e que foram adotadas pela geração de 1956, a geração que praticamente vai tomar o poder nesse momento histórico do fim da Guerra Fria. E essas ideias, o crescimento das comunicações transnacionais, os contatos internacionais, vão motivar, vão impulsionar essa questão de ter uma tentativa tanto de abertura quanto de democracia, esse novo pensamento que os soviéticos vão adotar a partir de então. Isso, então, esse poder brando das ideias liberais que é que vão corroer a União Soviética, essa é a explicação construtivista. e a sobrecarga imperial, que é a explicação ou explicações dos realistas, afetou outro aspecto da sociedade soviética. O sistema de saúde declinou enquanto há uma tentativa de manutenção dos gastos com defesa, só que o sistema de saúde declina. Veja a questão daquela brincadeira que normalmente os economistas gostam de utilizar sobre o cobertor, o cobertor fica curto, ou você cobre os braços ou o tronco superior, você cobre os pés. À medida que você quer manter os gastos para defesa, uma parte e outros setores vão sair e um prejuízo vão sofrer. E, nesse caso, foi o sistema de saúde que vai declinar. Então, a taxa de mortalidade na União Soviética vai aumentar, os militares tomaram consciência da tremenda carga causada pela sobrecarga imperial, e aí tem um aspecto que um dado histórico que o Nais chama atenção, desculpem, em 1984, o Marshall Orgakov, o chefe do Estado maior soviético, ele percebeu que a União Soviética precisava de uma base econômica civil melhor, e de mais acesso ao comércio e à tecnologia ocidentais. Então, o Orgakov, ele notava, ele percebia que já havia uma defasagem, já havia uma discrepância do ponto de vista tecnológico, em termos de comércio em relação aos ocidentais, e que precisava, então, haver essa reestruturação, essa melhoria, tanto em relativo ao comércio, quanto uma base econômica civil, o que de fato, olha lá o que aconteceu, então, durante o período de estagnação, os velhos líderes não se dispõem a ouvir, e o Ergakov foi afastado do cargo. Com pessoas que diziam que deveriam haver mudança, que deveriam haver uma melhoria na base econômica, foram rechaçados, foram praticamente retirados dos seus cargos, foram colocados no ostracismo. Tudo bem, pessoal? Causas intermediárias? É, sem sombra de dúvida, Thaís, também é um fator endógeno, um fator endógeno, sem sombra de dúvida. Já, Thaís, relativo à questão, embora também haveria uma questão também nessas causas realistas, explicações realistas em relação à tentativa de melhorar o comércio, a base econômica, além também de ter um aspecto endógeno, ele também se mistura com o exógeno, que é uma tentativa de imitar o modelo. E essa questão de imitar o modelo, o modelo ocidental, o modelo ocidental é que também tem esse aspecto também importante. Mas, Thaís, você perceba, o pessoal também perceba, que o aspecto endógeno tem um ponto muito importante, um ponto muito importante, ele pesa talvez até mais do que o aspecto exógeno. Embora vocês possam perceber e se vocês refletirem bastante, praticamente elas se influenciam, elas se influenciam, elas se influenciam tanto o fator endógeno quanto o exógeno, mas esse é um aspecto muito interessante para vocês também refletirem, não estará presente no diário, não estará presente no portfólio, mas são aspectos também para vocês futuramente escreverem e repensarem também em relação a esse ponto. tem aqui uma pergunta, vamos ver, não mascar os custos, não mascar os custos, mas também ele evidentemente entra sim para a estatística, entra sim para aquela estatística de 6%, mas aí você vê a questão como que já havia uma disparidade econômica, uma disparidade em termos de orçamento dos Estados Unidos e da União Soviética, então já havia também um salto tecnológico em relação aos norte-americanos, diferente, por exemplo, dos soviéticos. Então, o final dos anos 70 e início dos anos 80 e toda a década de 80, ela praticamente vai mostrar que já há uma disparidade econômica, uma disparidade tecnológica, o que havia um equilíbrio ou havia uma certa vantagem no final dos anos 60 e início dos anos 70 para os soviéticos, mas os americanos conseguiram modificar isso, conseguiram modificar ao longo dos anos 70 e principalmente nos anos 80. Ah, sim, as empresas privadas que também vão ajudar, vão patrocinar, veja que também esse tem um peso muito importante, recursos privados, recursos privados que vão ajudar a esse salto tecnológico, esse boom tecnológico dos americanos frente também aos soviéticos. Então, empresas muito fortes, empresas transnacionais muito fortes. Isso também tem um aspecto que a gente não pode ignorar, é uma variável importante nesse comparativo, pessoal, nesse comparativo. Muito bem, boas perguntas. Chegamos, então, as causas profundas. Tivemos, então, as causas principiantes, ou a causa principiante que responsabiliza o Gorbachev para acelerar, derrocado, o declínio da União Soviética a partir da peristróia da Glasdott. Tivemos, então, as causas intermediárias que destacam tanto o poder brando e também a questão da explicação dos realistas em relação aos encargos. E aqui chegamos, então, às causas profundas, o declínio da ideologia comunista, que é a explicação construtivista, e o fracasso da economia socialista, que é a explicação realista. Então, falamos sobre a causa principiante, ou causas principiantes, causas intermediárias, chegamos agora às causas profundas, que é o declínio da ideologia comunista, a explicação construtivista, e o fracasso da economia socialista, que é a explicação realista. Vamos, então, à primeira variável, que é a explicação construtivista contra o declínio da ideologia comunista. Então, no início, o comunismo foi atraente, onda do futuro, lutava contra o fascismo e que encontrou intelectuais ocidentais. Jean-Posat, que é um intelectual francês, a Simone de Beauvoir, também uma intelectual francesa, que foram franceses muito bem respeitados e que eram marxistas, e que, de fato, admiravam a União Soviética e viam como o futuro, como uma onda do futuro, uma representação simbólica para a humanidade. Uma série de intelectuais que tivemos, tanto na França, na Grã-Bretanha, que se destacaram. Mas a estalinização de 1956, e a gente tem que chamar a atenção, porque o Khrushchev teve um papel importante, ele vai denunciar os crimes, as repressões, na Hungria, na Tchecoslováquia, em 1968, e depois também o que acontece na Polônia, em 1981. Então, a União Soviética que fez campos de concentração, gulets, censura ampla e o uso de informantes. À medida que esses crimes que foram perpetrados, tanto pelo Estado quanto pela União Soviética, houve uma perda de fé generalizada no sistema. Então, dentro da própria União Soviética e fora da União Soviética, vai ser criado, vai ser promovido uma literatura de protesto marginalizada. Então, vai haver também uma maré crescente de não-conformismo provocado pelos ativistas de direitos humanos. Então, intelectuais ocidentais que admiravam, que respeitavam a União Soviética, vão se instalar críticos. Outros vão também escrever, vão criticar também todos esses crimes, todos esses crimes que foram cometidos pelo Stalin, durante o período que ele esteve no poder, e ativistas de direitos humanos, organizações não-governamentais que também vão fazer essa crítica. Então, isso é o declínio da ideologia comunista. Então, essa é a explicação construtivista. Por outro lado, temos então a explicação realista que é o declínio da economia soviética. Não se esqueçam que essas são as causas profundas. A incapacidade de reagir às mudanças na economia mundial, os soviéticos tinham prioridade nas indústrias pesadas e tradicionais. Era muito flexível, desajeitado e atrasado e tendia ao trabalho operário principal, em vez de transferi-lo aos crescentes setores de serviços. A gente não pode esquecer desse grande autor, o Schumpeter, que ele chama que o capitalismo é destruição criativa, o modo de reagir de maneira flexível às ondas importantes da mudança tecnológica. no fim do século XX, a maior mudança tecnológica da terceira revolução industrial era o papel crescente das informações. Então, cada vez mais, os Estados Unidos vai tender não mais à indústria pesada, mas ao terceiro setor. É o papel crescente das informações. Então, o sistema soviético era particularmente incompetente no trato das informações. As mercadorias, os serviços soviéticos não acompanhavam os padrões mundiais, tanto de quantidade, principalmente de qualidade, as economias ocidentais eram capazes de transferir o trabalho para os serviços. Então, o terceiro setor. reorganizar a sua indústria pesada e passar a adotar computadores. Então, a União Soviética não conseguia acompanhar essas mudanças que já estavam acontecendo nas economias ocidentais, principalmente nos Estados Unidos. Aqui, pessoal, um comparativo, só para vocês terem uma ideia. Em 1985, na União Soviética tinha 50 mil computadores pessoais. 50 mil em 1985. Veja o comparativo nos Estados Unidos em 1985. Eram 30 milhões de computadores pessoais nos Estados Unidos. Então, já vejam como há essa discrepância abismal em dizer União Soviética nos Estados Unidos contra computadores pessoais. 50 mil contra 30 milhões. Em 1989, a União Soviética tinha 400 mil computadores pessoais. Em 1939, quatro anos depois de 1985. Já nos Estados Unidos saltaram 10 milhões, foram 40 milhões de computadores pessoais nos Estados Unidos. Vejo, então, essa discrepância abismal, novamente, o ressalto no que se refere a computadores pessoais da União Soviética nos Estados Unidos. então, pessoal, por fim, as economias ocidentais, elas foram flexíveis às novas mudanças do que o sistema soviético centralizado. Então, a União Soviética era desajeitada no subselecuar aos novos tempos. De acordo com o economista soviético, no final da década de 1980, apenas 8% da indústria soviética era competitiva, de acordo com os padrões mundiais. Vejam, não tinha como competir com os Estados Unidos, sendo que apenas 8%, de acordo com o economista soviético, ela era competitiva com os padrões mundiais. então, já havia uma diferença gigantesca no que se refere a essa competição. Então, era difícil continuar sendo uma superpotência quando 92% da indústria está abaixo do nível de qualidade esperado. Então, esse é um aspecto que se liga, está ligado à questão das causas profundas. Então, uma pergunta que a gente, três perguntas que a gente poderia fazer. Por que durou quatro décadas a Guerra Fria? Por que demorou tanto tempo para esmorecer? E por que não se estendeu por mais dez anos? Essas são perguntas que eu gostaria de deixar para vocês repetirem. Não vão estar no portfólio, mas eu lanço essas três perguntas. Por que durou quatro décadas? Por que demorou tanto tempo para esmorecer, chegar ao fim? E por que não se estendeu por mais dez anos? São três questões que eu deixo para vocês refletirem, três questões finais para vocês refletirem em relação à disciplina. Não é uma tarefa velha ativa, não vai constar no portfólio, mas eu acho que são três perguntas que são fundamentais para a gente encerrar a nossa disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria. É isso, então, pessoal. Vou terminar e encerrar aqui a apresentação. Dúvidas, pessoal? Observações? Ficou claro as explicações, as causas precedentes, causas intermediárias, causas profundas. Fui claro, fui objetivo na apresentação da aula de hoje. Ficou claro também essas três perguntas que eu acho que são fundamentais para vocês refletirem em relação à disciplina. Por que durou quatro décadas? Por que demorou para esmorecer? E por que não durou mais uma década, ou mais décadas em relação a isso? Não, dúvidas não. São questões que eu deixo, questões reflexivas para vocês refletirem em relação à nossa presente disciplina. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje e depois, então, eu deixo mais alguns minutos para que a gente possa conversar e até para escutá-los um pouquinho o que vocês também acharam da nossa disciplina. Novamente, eu gostaria de dizer muito obrigado para todos que assistiram nosso encontro de hoje. Três alunos estão presentes dos 39, né, que estão matriculados na disciplina. Vamos lá.